Para nós, é uma honra ter você por aqui. Uma pequena parte das pessoas que começam algo conseguem terminar, pois a maioria perde o foco e se distraem, se você faz parte daqueles que estão em busca de uma atenção plena. Fique até o final desse vídeo. Temos uma surpresa para você. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada três meses? Está acontecendo uma vez a cada nove meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Coimbatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora, Semedo. Você sabe que existe Semedo? Semedo, não. Iru Tupalam. Esse é um bom nome. Iru Tupalam significa fosso escuro. Então, você estava indo para Coimbatore. Chegou em Iru Tupalam. E você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo. Fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você... Tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Coimbatore. De novo chegou em Iru Tupalam. Ah, de novo Iru Tupalam. Tudo bem. Má sorte. E de novo você continua dirigindo. Passa um tempo. De novo chega em Iru Tupalam. Ah, sei lá. Você sabe? Coincidência. De novo chega em Iru Tupalam. Você deve saber que você está em Iru Tupi Ruto. Se por quatro vezes a mesma cidade passa no caminho para Coimbatore, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo... Sim, o corpo está indo para algum lugar. Nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova. Quer seja noite ou dia. O corpo está indo. Veja, dez segundos mais perto do túmulo. Vinte segundos agora. Enquanto eu estou falando fisicamente, você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo o que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. A estabilidade não é porque você reduziu sua vida ou apoldou ao mínimo e você ficou estável. Isso não tem nenhum valor. Estabilidade porque você vê tudo com absoluta clareza. É por isso que, quando dizemos adiogi, estamos falando de estabilidade e ao mesmo tempo de uma dança exuberante. Isso só é possível porque ele tem mais de dois olhos, não necessariamente três, mas de dois. Isso significa que ele vê muito mais do que a maioria das pessoas jamais viu. Porque ele vê muito, muito mais. Ele tem capacidade de ser estável. Se você vê apenas uma parte daquilo, você não pode ser estável. Portanto, todo o esforço é para ver melhor. Darshan. Para ver, sabe? Toda cultura tem sempre falado sobre isso. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos? Algumas mulheres, com todo o respeito, estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos, muitas delas passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos. porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas, infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Para enviar petições, mas para Darshan, para ver, para ver melhor, fundamentalmente, o motivo pelo qual as pessoas não são capazes de ver o que há com a vida é simplesmente por causa das identificações com tantas coisas. A começar com o corpo, as identificações se voltaram para tantas coisas. No momento em que você se identifica com algo, toda a sua mente compreende que precisa ser protegida e ela funciona apenas para aquilo. Então, como eu quebro minha identidade nacional, minha identidade religiosa, minha identidade racial, você não tem que seguir assim. Se você quebrar sua identificação com seu próprio corpo, ele desaparece, tudo desaparece porque tudo o mais está ancorado nele. Tudo é apenas uma amplificação de sua identificação com as restritas limitações de seu próprio corpo. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão, você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes, você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade, é uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solziano e três meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de três anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Obrigado. 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 E aí